Meu corpo em explosão, sinto uma adrenalina pura Musculatura fervendo, ardendo com deck dura Meus treinos, ninguém atura, não rosca direta, parece um bicho Sem toneladas no peito, tô mostrando, eu tô sinistro Tô me chamando de monstro, de ogro, alucinado No espelho tá o reflexo do meu 50 de braço Efeito da insulina ou talvez da efedrina Sua tá escorrendo, molhando toda a camisa O meu BF tá baixo, ergo o corpo nas paralelas A fadiga aumentando na barra do tríceps testa Na rua, na academia, nas praças ou lá em casa Eu não paro de treinar, pois o extinto é de cão de raça Não é carro, não é dinheiro, mansão, nem a diabo verde O destaque de um bodybuilder com certeza é o shape Braço grande, peito fibrado, abdômen parece uma pedra O meu corpo é o destaque que chama a atenção dela Me forcando o supino, pois assim que vou crescendo Levando a barra no peito, as veias aparecendo No meu treino de perna, a tremedeira não para Levo no agachamento, dois elefante na barra Tipo um soro respiratório, inala as trem das seringas As agulhas entortadas no braço, já faz parte da rotina Meu shape é natural, naturalmente de trembo Vazo sanguíneo dilata e o shape fica fervendo O meu foco é enchar, é crescer, é aumentar A carcaça tá pesada, rasgada, tá fibrada E no shape tá o combustível entrando em atrito com o aço Combustão entra a muscula, aumentando a força do braço Tipo árvore de manivela, alternando pump intenso Saindo faz que do BC, explosão a qualquer momento Genética de King Kong, no tamanho é anormal Hoje eu não saio da agência, não vou na maca de hospital Tipo bomba de Hiroshima, as ombreiras já tá sinistra Combinando com o peitoral, tipo uma matéria-prima Do shape do incrível Hulk, as mina saiu babando Minha mulher maravilha do lado, só o B-Servan